Aí o Paulo Vítor. Angel recebendo de Ricardo. Tira a luzinha, subiu mais que assim, subiu bonito. Paulo Roberto, se manda Paulo Roberto. Chega na marcação dele, Leomir. Donizete bicou e saiu com a joga. Com a bola. Leomir. Donizete. Assis. Jandir. Vai lá, Eduardo. Assis. E o Romerito trabalhando lá no cantinho. Olha o Assis. Bateu no Vanderluiz, chegou no Assis, bateu. Tá no fila. Gol do Fluminense Assis. Na jogada com o Vanderluiz, foi infeliz o jogador do Atlético. Ele acabou dando um passe para Assis, que ficou sozinho. Aos 24 minutos e 30. O Romerito se faz 1 a 0 aqui no Mineirão. Primeiro tempo do jogo. Alô, Rio. Fala. Fala, Rio. É o Sassu, pode falar. Aí o Marquinho, Carioca. Aí o Assis, agora não tem pressa. Quem não tem pressa nenhuma é o Fluminense. Ajeitando Paulo Roberto para a cobrança. Batista tocou para trás. Paulo Vitor. Tapa de bato na bola. Tudo bem, pode cortar. Vai o Marquinho, Carioca. Levantou, subiu, Batista. Tá no fila. Gol. Gol Atlético. Batista. Na cobrança do corner. Lado, lado direito por Marquinhos, Carioca. Ele subiu e mandou para o fundo do filó. Agora empatando aos 26 minutos e 30. Luminense 1, Atlético 1 no Mineirão. Gol. 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 É o Marquinhos, Renato tentou. Pegou na frente, Renato bateu. Paulo Vitor, Renato outra vez. Tá no pivô. Gol. É o segundo do Atlético. Aos 31 minutos. Não bate, rebate, Renato. Faz o seu segundo gol na Copa União. E o segundo do Atlético. Agora Atlético 2, Fluminense 1 no Mineirão. Chegou primeiro que é o Ricardo. Ficou bravo no lance. E o Luizinho ficou caído, hein? Aí o Tato. Ainda o Tato. Ander Luiz vai com ele. Rouba ali a bola com muita categoria. O Luizinho continua caído. Vai pintar aí. Você viu aí. O Sérgio Araújo. Tava boa. Tava boa a situação. Bobeou o Eduardo. Vem saindo o goleiro Paulo Vitor. Ainda o Sérgio Araújo. Vai nele e é penalti. Esa o penalti. Dentro da área, Sérgio Araújo pegou o contra-golpe. Aos 36 e 23. E o Paulo Vitor foi para o último recurso. O último recurso. Porque o Sérgio Araújo já tinha dado corte no Paulo Vitor. Luizinho sendo atendido. Aí o Busquela colocando a bola na marca do pênalti. O Atlético não tem pressa para a cobrança. Todo mundo foi lá olhar o que aconteceu com o Luizinho. E agora vai chegando o Chiquinho lentamente. Aí o Doutor Neylor atendendo ao Luizinho. Chiquinho vai chegando na bola. Vai arrumando. E o Paulo Vitor, que fez o pênalti como o último recurso. Vai tentar agora pegar. 37. O tempo vai correndo. Prepara-se o Chiquinho. Já tem dois gols. Já marcou dois gols. Dessa Copa União. O Luizinho vai sendo retirado de campo. Prepara-se o Chiquinho. Busquela vai lá, dá uma olhada. Pediu o Chiquinho para arrumar a bola no lugar certinho. Você percebeu que ela estava fora realmente da marca. Ainda atendeu uma reclamação do Paulo Vitor. Que apontou para ele e apontou para a bola. Aí o Chiquinho. Agora o Eduardo dá uma catimbada. Estão lá medindo. Para ver se está certo ou não está certa a posição. Ricardo manda o Eduardo sair. O Chiquinho vai lá roubar a bola outra vez. Já temos um minuto. De jogo parado. Prepara-se o Chiquinho para a cobrança. Atlético 2 a 1 no Fluminense. Aí Chiquinho. Correu para a bola. Bateu. Está no piló. O terceiro gol do Atlético. Chiquinho de pênalti. Aos 38 minutos e 30. Selando definitivamente a sorte do marcador. O Atlético com esse...